Atenção, o que eu vou dizer agora é incômodo e eu peço para que você tampe a respiração. Por quê? Porque ideologicamente fede o que eu vou dizer agora. Presta atenção, tampa a respiração. Tampou? Nícolas Ferreira, Marco Feliciano, Ricardo Salles, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o tal do príncipe lá, Cleitinho lá de Minas Gerais, Carla Zambelli, André Fernandes, Aluciará, Zé Trovão lá de Santa Catarina. O que que esses, todos esses, tem em comum? Além, claro, de serem asquerosamente reaças. Todos esses pularam do barco da indicação de Jair Bolsonaro lá em São Paulo e já declararam apoio a Pablo Marçal. Olha, a treta, a confusão, o racha na direita brasileira é real, é brutal. E se Bolsonaro não consegue influenciar esses a votar no Nunes, na boa, ele vai influenciar quem? Essa é a pergunta que Tarcísio faz, que ainda está com lealdade perante Ricardo Nunes. Essa é a pergunta que Malafaia faz, porque também presta lealdade ainda a Ricardo Nunes. Cada um pelo seu motivo, cada um pela sua convicção, mas todos é preciso reconhecer que estão ali alinhados, defendendo aquele que recebeu o apoio, a intenção de voto, o apoio político, lá no início da campanha, que é o prefeito Ricardo Nunes, que é o acordo feito com o Valdemar Costa Neto. Todos esses nomes aqui, convenhamos, todos, eita, caiu, a raquetinha de muriçoca caiu e fez esse barulhão. Convenhamos, todos esses nomes de proa do bolsonarismo, figuras de destaque nas redes sociais, pularam fora da indicação de Jair Bolsonaro e optaram por adentrar, sem o menor constrangimento, o barco de Pablo Marçal, abdicando da orientação ideológica, orientação pragmática de Jair Bolsonaro, de apoiar aquele candidato que lhe garantiria um bom trânsito junto ao centrão. O que a gente tá vendo aqui, rapaziada, é meio que um salve-se quem puder. Eu meio que assim, sabe, quando a barata voa, e cada um pega seu caminho, cada um faz o que sebe e vira aquela zona, tá um puta de um barata voa na direita brasileira. E esses caras todos, tão fiéis a Bolsonaro, que devem a sua existência política, em boa parte, sim, ao bolsonarismo, eles acenarem contra uma indicação de Bolsonaro, uma indicação que já foi mais convencida, já foi mais, como eu vou dizer, já foi mais empolgada, hoje é um tanto envergonhada, mas todos esses nomes aqui, abdicarem da orientação de Jair Bolsonaro, inclusive com o Malafaia, chamando eles todos de desrespeitadores, traidores de Bolsonaro, isso mostra que a direita está perdida, a direita não sabe o que fazer perante a ascensão de uma figura com a personalidade de Pablo Marçal, e principalmente Jair Bolsonaro, bate nele um desespero, bate um desespero em Jair Bolsonaro, que ele realmente está vendo a sua capacidade de influência, o seu poder de liderança, nesse campo político, olha, se esvair entre os dedos. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024, eu começo com toda a humildade do mundo, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato, o Clube de Membros na Fita, meu filho, o Clube de Membros na Fita, minha filha, o Clube de Membros na Fita, meu filho, a partir de 3 reais, 3 módicos, módicos, cretinos, muito, muito, muito baratinho pra você, mas que representam muito pra mim, 3 reazinhos, você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube, redondinho, do jeito que tem que ser. Agradecendo a querida Elza Maria Uchoa, que mandou aquele Pix esperto, Pix que fortalece ontem, muito obrigado, Elza, ajuda realmente aqui o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, muito obrigado, Elza, pela fortalecida, faça você como a Elza, mande o Pix, ou então entra no Clube de Membros, ou então mande o Valeu, esse é o gorjetinho aqui embaixo. Agradeço de coração a todas e todos que fortalecem o trabalho nosso aqui no YouTube. Assim como agradeço de coração o apoio, o patrocínio da Resitrate Ambiental. E se você não tá ligado ainda na Resitrate, puta vacilo de sua parte, a Resitrate é uma empresa comprometida com a sustentabilidade, especializada em tratamento de água e efluentes. A Resitrate oferece soluções inovadoras e tecnológicas, garantindo qualidade de água potável para o seu negócio, para o seu empreendimento e tratamento eficiente dos efluentes. Claro, preservando o meio ambiente e evitando que você tenha problemas com fiscalização, problemas de multa ambiental, tudo isso um puta de uma roubada que você não quer para o seu negócio, evidentemente. Então você que tem uma indústria, gerencia, é síndico de um condomínio, tem uma lavanderia, um lava jato, qualquer demanda de monta para tratamento de água e esgoto, a solução é na Resitrate Ambiental. Qual que é o Insta dos caras? Arroba Resitrate.ambiental. Vai lá, entra em contato, manda uma DM, peça um orçamento, vai ter uma visita lá na sua empresa, no seu empreendimento, e os caras vão ter a melhor solução para você, evitando que você tenha problemas com a fiscalização ambiental e, claro, diminuindo o seu custo no tratamento de água, no uso da água. Por quê? Porque a Resitrate coloca a tecnologia a serviço da sustentabilidade. Muito obrigado pelo apoio e pelo patrocínio Resitrate. Muito obrigado a você que geralmente está por aqui, já vai deixando um like, um joinha esperto. Obrigado a todas e todos do Clube de Membros, evidentemente. Bora voltar, cara, que está uma coisa interessantíssima para quem, eu sei que você, assim como eu, se interessa por movimentos políticos, senão você não estaria acompanhando aqui o canal, como está dando essa luta intestina dentro do campo da direita e o quão perdido está Jair Bolsonaro, percebendo que ele deu o bote errado lá atrás em Ricardo Nunes, não contava com a ascensão e a resiliência de Pablo Marçal à ascensão quando ele deu aquela bombada. Resiliência é quando partiu para o ataque, quando parece que ele bateu no teto, mas ele não perdeu votos, ele ficou competitivo e está completamente em aberto. Quem são os nomes que irão para o segundo turno na cidade de São Paulo? E São Paulo hoje, ela se comporta como uma espécie de farol do que pode acontecer no Brasil em 2026, cara. Essa disputa toda que vemos em São Paulo é se Jair Bolsonaro ainda dará as cartas enquanto liderança política em 2026 ou já será uma carta fora do baralho, uma página virada dentro desse campo político. Esse é o grande debate. E quando você vê essas pessoas abandonando o bolsonarismo, tem aquele ditado cruel, um tanto quanto traumático para o jornalismo goiano, mas dizem que os ratos são os primeiros a abandonar o barco quando o trem deu errado, quando a coisa afunda. Será que Nícolas Ferreira, Marco Feliciano, Ricardo Sares, o Príncipe lá, o Oriandos Bragança, o Cleitinho, senador lá de Minas, a Carla Zambelli, o André Fernandes, é o tal do Raspa-Cu, não é? Disse o seu apelido lá no Ceará, na época ele era youtuber. Será que o Zé Trovão, aquele caminhoneiro chapeludo lá, será que essa rapaziada está abandonando o candidato de Bolsonaro por quê? Qual a razão disso? O Nícolas disse o seguinte, aliás, primeiro deixa eu entrar com a fala do Feliciano. Quando abordado, ele disse o seguinte, se ele estava abandonando a aliança com o Bolsonaro. O Feliciano disse o seguinte, eu sou aliado, mas não sou alienado, sou livre para pensar e apoiar quem eu desejar e espero que me respeitem por isso, é a democracia. Tirou o corpo fora na alta de falar que estava traindo o Jair Bolsonaro. Já o Nícolas colocou um vídeo nessa semana, ele já tinha se envolvido em polêmicos, lá naquele 7 de setembro, ele foi flagrado fazendo o tal do M lá com o dedo, que é o símbolo de campanha de Pablo Marçal, mas desconversou, falou que a foto tinha sido tirada do contexto e tudo mais, mas agora resolveu sair do armário mesmo o Nícolas Ferreira. Disse o seguinte, ele postou um vídeo que declarou nas suas redes que prefere dar uma chance para a dúvida, no caso o Pablo Marçal, do que engolir esse cara, o Nunes. Disse ainda o seguinte, ele tentou convencer os seus seguidores a desistirem de Nunes, dizendo que ele conciliou um bando de vagabundos que sempre lutaram contra a gente na coligação do MDB, formada por 12 partidos. Uai, será que o Waldemar Costa Neto está incluso nesse rol de bando de vagabundos, Nícolas? É a pergunta que eu faço para você, que é o que eu gostaria que você se aprofundasse em quem são esses vagabundos. O Malafaia, que está num... Esse aí não pode negar não, o cara foi para o pau mesmo, ele não foi covarde, tal qual o Bolsonaro, que fica meio de dedinho, meio amedrontado, com a consequência de ter que brigar com o seu eleitorado para se posicionar para o Nunes. O Malafaia, nisso a gente não pode falar, a mesma coisa do Tarcísio. Todos tiveram a coragem política de assumir um lado e bancar. Os ônus e os bônus dessa escolha. O Malafaia rebateu o Nícolas dizendo que nem tirou as fraldas da política e estaria desrespeitando o Bolsonaro. O Malafaia tem uma treta com o Marçal porque, na verdade, o Marçal não é um evangélico que é exatamente devoto dos preceitos desses pastores popstar muito populares em rede social. O papo Marçal tem mais um... uma espécie de cristianismo freestyle, né? Ele entende o cristianismo, a percepção evangélica da coisa, mais como um lifestyle do que essencialmente devoto desses pastores midiáticos. Por isso que os grandes pastores não são exatamente fãs da figura do papo Marçal, embora ele circule com muita... com muita... com muita... tranquilidade de forma muito desenvolta dentro do público evangélico. É preciso reconhecer isso. A real é que é dedo no olho, gritaria, confusão e somente depois da apuração das urnas, a expectativa é que entre sete e oito horas da noite já tenhamos tudo bastante definido nas capitais, nas principais cidades. Ali, naquele momento, a gente vai perceber se a estratégia de Tarcísio barra Malafaia de endossar Nunes até o final foi bem-sucedida ou se esses nomes que citei aqui que abandonaram seu menor constrangimento à orientação de Bolsonaro e pularam pra dentro do barco de Marçal foram perspicazes tiveram a sagacidade de abraçar aquele que foi mais longe. Saberemos no domingo e eu quero saber sua opinião. Comentários aqui embaixo diga-me o que você acha diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do clube de membros lá atrás, mas sim também o valeu. Essa é a gorjetinha aqui embaixo que você manda, pei, valeu. Gorjetinha na veia, gorjetinha na veia. E tem o Pix. Faça você como a querida Elza Maria Uchoa e mande seu Pix para pablocoça arroba gmail.com Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Muito obrigado, Elza. Valeu mesmo pelo apoio. Fortalece de verdade nosso trampo. Rapaziada, uma ótima quinta-feira. Lembrando que amanhã é sexta da noite, às nove da noite, sexta da noite, sexta-feira, às nove da noite. Tem live aqui no canal participação do professor Danilo Cunha. O André ainda está enrolado com as campanhas, mas o Danilo Cunha estará por aqui. Beleza? Conto com sua audiência. Rapaziada, uma ótima quinta-feira. Eu termino com um clássico. É nóis. É a volta. É o Danilo Cunha. É o Danilo Cunha. É o Danilo Cunha. É o Danilo Cunha. É o Danilo Cunha.